Oi gente, esse é um de papo com a K, que faz um tempinho que eu não faço, não né, fiz na verdade semana passada, não faz tanto tempo assim. Bem, mas é um de papo com a K no frio, gente é sério, desculpe a quantidade de roupa, mas é a realidade agora, tá muito frio, entendeu? Essa é a minha realidade, tá um frio danado aqui na minha cidade. E enfim, então por isso que eu tô justificando todos os aparatos aqui, porque, meu, a situação tá feia. Eu tô até com a minha gata deitada aqui do lado, acho que vocês não vão conseguir ver. Olha lá, tá ali, olha lá, tá vendo? Então, sabe, as gatas agora no frio vivem em cima da cama, assim, sabe, num lugar mais quentinho, se embolam e ficam deitadas o dia todo. Enfim, tô aqui pra fazer uma resenha desse livro aqui, que é o Anti-Câncer, de David Servan Schreiber. Gente, eu conforme foi passando aí, conforme eu ia lendo o livro, eu ia comentando com vocês, né, em vários vídeos eu comentei com vocês sobre esse livro que eu tava lendo, tal, o que eu tava achando até aquele momento. Então, assim, em vários vídeos tem eu falando sobre esse livro, mas ainda assim eu quis fazer uma resenha, né, um resumo, assim, do que eu achei, porque eu finalmente terminei. Ele é meio longo e eu não tava, enfim, com o tempo muito disponível, assim, mas eu consegui ler, o livro é formidável. E, gente, deixa eu falar uma coisa, primeiro deixar claro o seguinte, esse livro não é só pra quem sofre de câncer, gente, por favor. Apesar do nome ser meio, né, meio, né, já assim, falando de câncer já no começo, é, como eu tenho familiares que sofreram essa doença, tenho ainda que estão sofrendo, é, pra mim é uma doença, assim, que eu quero saber sobre o assunto, eu quero saber de onde vem e tal. E, na verdade, o que me pegou pra ler esse livro não foi nem tanto o nome ou a minha curiosidade sobre a doença, mas foi uma crítica que eu ouvi sobre esse livro, que tava falando sobre isso, tava falando sobre medicinas no geral, como que é formada a medicina agora com relação às medicações e tal, os laboratórios, como que eles trabalham com relação a isso, e, é, medicina homeopática, né, homeopatia, eu já sempre deixei claro nos vídeos que eu sou super a favor dos produtos homeopáticos, inclusive, e como eu tava muito nessa área, assim, pesquisando coisas mal saudáveis, substituições das comidas aqui de casa por produtos mais saudáveis, e eu ainda tô, eu sou super nisso, sabe, substituir coisas por coisas mais saudáveis, eu tenho várias coisas que eu substituo, que eu não uso, e, e, e produtos orgânicos e tal, então, como eu tava muito nisso, eu acabei me deparando com, é, em algum momento, não me lembro, não sei dizer exatamente aonde, ou quando, ou como, com uma crítica sobre esse livro, e que me instigou muito, na verdade, uma crítica positiva, e falou muita coisa boa, Então, eu fiquei com muita curiosidade de ver esse livro, e quando eu fui numa livraria, eu consegui, é, é, ver, achar e comprei. Gente, o livro é muito bom, ele, ele fala muita coisa sobre câncer, mas ele fala muita coisa, na verdade, sobre a saúde no geral, sobre a saúde, sobre como o corpo funciona no geral, assim, ele comenta, óbvio, sobre o câncer, né, pelo, pelo nome, e, até porque o próprio, o escritor, que já morreu, é, ele tava passando por um câncer, né, ele lutou, é, por um, um câncer, lutou contra um câncer de cérebro, durante 20 anos, esse autor desse livro, o David Serra, e ele morreu em 2011, com um câncer, e, mas ele lutou, aí, durante 20 anos, e ele era médico, e ele tinha uma visão completamente diferente, quando ele, quando ele descobriu que ele teve, que ele tinha câncer, ele, meu, ele se transformou, assim, ele transformou a vida dele, ele, sabe, buscou medicinas orientais, buscou um monte de coisa bacana, e tudo que ele agregou de conhecimento, sobre como a forma do corpo funciona, como tudo funciona, vários, é, testes, sabe, cientistas, estudiosos, é, ajudam ele a desenvolver esse livro, então, assim, pra quem gosta dessa área, dessa área de, é, sabe, pra qualquer amante de nutrição, vão adorar, qualquer pessoa que tenha, assim, curiosidade sobre nutrição, sobre alimentação saudável, sobre produtos orgânicos, sobre saúde no geral, é, é, exercícios pra se manter saudável, é, enfim, sobre estilo de vida saudável, qualquer pessoa que tenha esse interesse, eu recomendo muito esse livro, muito, ele, ele explica como funciona o corpo, como que é essa máquina, como que, sabe, as substituições são importantes, por coisas menos, com menos sódio, com menos gordura, ele explica porquê, ele explica, nossa, é muito bacana, muito bacana, eu recomendo muito, gostei muito de ter lido, já conversei com a minha mãe, esse livro eu vou emprestar pra ela, porque, ela também adora saber essas coisas, sobre saúde e tal, e ela, e eu super, sabe, dou, tipo, ajudo ela com tudo isso, pra que ela sempre tenha uma alimentação saudável, até pela idade que ela tem, e é importante manter, ela, graças a Deus, tem uma saúde ótima, mas, é, eu sempre ajudo ela a, a substituir coisas por coisas mais saudáveis, sabe, e eu, agora vou emprestar esse livro pra ela ler, e eu espero que ela leia, e meu, e goste tanto quanto eu. E é isso, gente, então, é, ele fala sobre, sobre, né, no geral, sobre o câncer no geral, ele fala sobre como se desenvolve o câncer, como que o câncer, é, se, é, comporta, dependendo de, de que corpo que ele tá, sabe, dependendo do corpo, ou de como a pessoa tá tratando o corpo, é a medida do que, de como o câncer se comporta naquele ambiente. Então, ele explica tudo isso direitinho, e, enfim, é muito bacana, eu super recomendo. É isso, gente, essa é a resenha, eu não vou falar muito, porque eu, na verdade, não quero falar exatamente de tudo, porque eu realmente quero que quem goste desse assunto possa ler esse livro, porque é muito bacana, é muito importante ter, e é, é justamente, na verdade, aquilo que a gente sempre, é, sabe, né, que, é, aqui ele fala que é o terreno, né, o câncer, o câncer, o corpo é como se fosse um terreno, que você pode, é, manter o terreno sempre saudável, pra que nunca dê nenhuma praga, ou você pode, é, dependendo da maneira que você cuida do teu terreno, que é o teu corpo, é, vai desenvolver certas coisas ou não, entendeu? É o que ele, o que ele comenta, é como cuidar desse terreno, como manter o terreno saudável o tempo todo, é, ele fala um pouco das medicinas, né, da quimioterapia e tal, ele, em momento nenhum, é, fala que não se deve, né, quem tem esse problema que não se deve usar, né, mas ele fala também muita coisa sobre os laboratórios, sobre como eles funcionam, sobre o porquê que não existe, é, uma campanha mais maciça com relação à boa alimentação, a saúde, pra que as pessoas, com relação à prevenção, né, das doenças, as pessoas, é, essa medicina que tá com a gente agora, ela é muito, ela é muito, é, de cuidar da doença, quando a pessoa já tem a doença, então o que a gente vai fazer agora que ela tem? E, e o qual, e ela tá voltada a quê? A eliminar a doença, a tipo, a não, é, cuidar pra que a pessoa não tenha mais, entendeu? Ou o que houve pra aquela pessoa ter aquela doença, pra que aquilo seja sanado e a pessoa não tenha mais, ela não tá voltada pra isso, e, mas isso é questão também de rendimento, questão econômico dos, dos laboratórios, não é vantagem eles, eles fazerem, né, ou eles gastarem dinheiro com, com esse tipo de coisa, então aqui ele explica muito bem isso, e é muito bacana, assim, é um despertar com relação à saúde, muito legal, quem tem família, ou mesmo quem não tem, quer cuidar da sua saúde, quem tem família e quer cuidar da saúde da família toda, super recomendo, tá? É anti-câncer do David Sermon, não, Sermon Schreiber, tá aí. É isso, gente, e até o próximo de Papo com a Ká, beijo, tchau.